Tchau, gente, já é uma fachada. Tchau, gente. Goste, eu tô aqui. Da grifô, da grifô. Tchau, tchau. . . . . . Bible! . . . . . . O que é isso? Falei, fica muito bem. Falei! Ok, ok, ok. Falei, vamos lá. Falei! Falei, vamos lá. Falei!